Agora ele está mostrando a agulha que é feita a coleta do líquor. E a agulha é deste tamanho mesmo, tá pessoal? Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou explicar pra vocês como é feito aquele procedimento médico de punção lombar ou de coleta do líquido da espinha, que a gente chama de líquor. Ou também, em outras palavras mais simples, de como a gente faz aquela coleta do líquido da espinha do paciente. E pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista e também trabalho em UTI. Bom pessoal, e antes de tudo então, este procedimento de coletar o líquido da espinha, ele é importante pra gente analisar e também pra descartar infecções, inflamações que estão acontecendo no sistema nervoso central do paciente. Ou seja, na espinha, na medula, no cérebro, no encéfalo, aonde é que for. E isso é importantíssimo, especialmente nesses casos de suspeita de meningite, por exemplo, ou também de outras inflamações que podem acontecer no sistema nervoso central, como por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, que foi muito divulgada aí nessa época do Covid. Mas além destas, outras condições neurológicas também precisam ser analisadas com a coleta do líquido da espinha. Então vamos ver um vídeo aqui do YouTube mostrando como é feito este procedimento, enquanto que eu vou explicando em maiores detalhes o que está acontecendo. Bom, vamos colocar aqui então o vídeo. A enfermeira está mostrando como que pode posicionar o paciente. Existe essa forma de posicionar o paciente sentado, com uma cabeça e o peito apoiado aí sobre um travesseiro, com uma superfície aqui que fique na sua frente. E o outro modo é daquela outra forma ali, que é deitando o paciente de lado, que eu particularmente acho mais confortável pro paciente. Essa posição aqui então é a posição mais utilizada aí quando for possível, porque de certa forma é mais confortável pro paciente. Aqui ele está mostrando a região que a gente tem que ficar palpando e procurando pra fazer a punção. E é basicamente ali, ó, é na região da crista helíaca, que é nesse osso da bacia. A gente traça uma linha que vai passar perpendicularmente à coluna. E nessa região vai ser o espaço intervertebral entre L3 e L4, que a gente vai procurar pra fazer a coleta. Agora ele está higienizando a região que vai ser feita a punção. E fazendo anestesia ali local, agora ele está mostrando a agulha que é feita a coleta do líquor. E a agulha é deste tamanho mesmo, tá pessoal? Ela tem que ser bastante grande, bastante comprida, pra poder chegar até o espaço. E aí pessoal, tá gostando do vídeo? Não se esqueçam então de se inscrever no canal, deixar seu like, e passar este conteúdo pra aquela pessoa que está precisando desta informação. Não se esqueça também de me acompanhar lá no Instagram, porque lá eu posto conteúdo novo todos os dias. Eu vou deixar um convite aqui também pra você participar do nosso grupo de WhatsApp. Vai ficar tudo aqui na descrição deste vídeo. Então vamos continuar com o nosso vídeo. Aí funciona aí a região e vai introduzindo a agulha por dentro do introdutor. Vou estar mostrando aí as regiões anatômicas que são ultrapassadas até chegar à região do líquido da espinha. E geralmente no tato a gente vai sentindo mesmo ultrapassar essas resistências, até chegar naquele espaço, na região intramedular. E geralmente é dito isso aí, depois que a gente chega na região da duramater, que é uma membrana que recobre a região, a gente sente ultrapassar uma resistência. Isso eu já senti em algumas vezes, tá pessoal? Não foram em todas as vezes. Quando chega no espaço acontece isso aí, ó gente. Começa a pingar o líquido da coluna. O líquor, que tem estas características. Ele é bem transparente. O líquido normal, o líquor normal, que é o líquido da espinha normal, ele é bem transparente. Ele lembra aquela água bem limpinha. Aí agora então ele está utilizando uma seringa para puxar um pouquinho mais o líquido aí com mais rapidez. E o exame então foi coletado com sucesso. E no final então é isso aí. O paciente fica em repouso, geralmente uma hora deitado. Às vezes o médico prescreve ali um pouco de hidratação pela veia. Porque em alguns casos pode acontecer aquela cefaleia pós-punção. Que é basicamente uma dor de cabeça que pode acontecer depois de coleta do líquido da espinha. Mas você pode minimizar com essas medidas e ficar deitado aí umas horas depois do procedimento. E se hidratar muito bem. Bom pessoal, como vocês podem ver, é um procedimento bastante simples. E quando feito por profissional experiente, ele é muito rápido. E muita gente fica preocupado com complicações. E muita gente se pergunta se enfiando uma agulha ali na região da medula espinhal, se existe o risco de você ficar paraplégico, por exemplo. Bom pessoal, o que eu posso te dizer é que quando este procedimento é feito com profissionais com experiência, isso aí praticamente não acontece. Bom, eu vou dar um exemplo da minha experiência. Eu, na minha formação como clínico geral, eu devo ter feito aí aproximadamente umas 30, 35 coletas de líquido da espinha. E eu nunca vi nenhuma complicação. E também no serviço que eu trabalhava, eu já presenciei, já acompanhei muitos colegas especialistas, neurologistas, infectologistas, fazendo este procedimento. E também nunca vi nenhuma complicação relacionada. Mas agora o caso de dor de cabeça, da cefaleia pós-punção, isso de fato pode acontecer em alguns casos. E aí então a gente minimiza isso fazendo a hidratação endovenosa e mantendo o repouso pós-punção. Pessoal, eu gostaria que vocês comentassem a respeito deste vídeo, o que vocês acharam de toda essa nossa conversa. Se vocês já presenciaram ou se já precisaram fazer essa coleta do líquido da espinha, deixe tudo aqui na descrição deste vídeo. E eu vou fazer o máximo possível para responder a todos os comentários. Não se esqueça também que aqui neste canal a gente tem diversos vídeos explicativos sobre remédios, doenças, procedimentos médicos, alimentação saudável e medicina preventiva, porque tudo isso é muito importante. Não se esqueçam de conferir, vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo. E para quem quiser suplementos e vitaminas de qualidade, eu vou deixar o link aqui. Mais aqui em cima eu vou deixar uma lista de vídeos de procedimentos médicos. E aqui do lado eu vou deixar o YouTube escolher o melhor vídeo para vocês. E não se esqueçam de comentar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.